Tá ligado mano Mas quando o Kevin tava vivo Aí tava ali mó pezinho de guerrinha Mó briguinha véia feia Tá ligado parça Aí quer ficar falando uns bagulho bonitinho por aí Pra população, tá ligado Mas nós que tá de dentro, nós sabe qual que é a c... Eu peço a liberdade E assim a tristeza evade Uma droga foi cedo e o destino foi covarde Partiu meu coração e levou minha metade A vida tá avançada e agora eu sou o futuro Uma nave blindada, meu porto seguro Tô sempre na batalha Fiel e absoluto Mas isso não compromisso Porque o moleque é bruto Referência, inteligência, claro que de preferência Só a revolução, esquece Tchau pra concorrer Eu tô contando os malotes, é só sequência de roli Avisar pro sul tá forte Que o pai nunca fica off 2556, minha mira tá no pote Te acertar de longe, mó e sábado